Fala aí galera, tudo certo com vocês? Vamos gravar agora o primeiro react aqui do canal E pra começar bem, vamos logo reagir a mim mesmo, reagir ao meu conteúdo Mais especificamente o conteúdo de vocês, o que vocês comentam nos vídeos aqui do canal Vou responder junto com vocês a comentários reais do meu canal nos meus vídeos que vocês fizeram Esse é um conteúdo bacana, se vocês gostarem eu faço mais e também faço react como eu prometi pra vocês De outros conteúdos que eu assisto muito aqui na internet Vou preparar algumas coisas pra mostrar pra vocês do que eu assisto, do que eu consumo Pra vocês entenderem um pouquinho das minhas referências Legal? Vamos lá? Vamos pegar aqui os comentários reais do meu vídeo pra mostrar pra vocês Fica comigo, a vinheta é bem rapidinha e eu já volto Vamos lá, vamos pra tela aqui e pegar os comentários Vamos diminuir a minha carinha pra gente ver Essa aqui pessoal é a tela do meu YouTube estúdio real, tá? Em tempo real aqui pra vocês Vamos comentar O primeiro comentário já é uma polêmica Eu juro, eu não preparei nada Eu só abri a tela e o que tiver aqui vai aparecer pra vocês Eu não vou cortar nada A não ser que tenha algum palavrão, alguma coisa ofensiva Eu vou cortar Fora isso, o que tiver de comentário de vocês aqui Vai ir aí a reação pra vocês, tá? Primeiro comentário Malbec é muito ruim Não dá Gente, Malbec é uma linha grande Tem um monte de coisa, né? Malbec não é um balaio de gato que é tudo igual É uma das linhas mais diversas da perfumeria nacional Acho que ele deve estar se referindo ao Malbec tradicional Malbec clássico Que também já foi reformulado uma porção de vezes Então ainda assim é difícil dizer Eu adoro Malbec Não todos, mas a grande maioria são perfumes muito bons Alguns, de fato, nem parecem muito Malbec Mas a maioria são perfumes muito bons, tá? Só tem uma dica pra quem quer começar uma coleção de perfumes Não comecem Eu acho que ele tá falando aqui que é um hobby caro De fato É um hobby caro E principalmente Uma coisa mais frustrante que acontece Quando você começa uma coleção de perfumes É comprar um perfume Pagar caro por ele e não gostar E é por isso que eu fiz o meu canal Pra ajudar as pessoas A saber um pouco melhor o que estão comprando Pra saber se é aquilo que ela tá esperando Eu cansei de cair em papo de vendedor de loja Ah, você pega esse perfume aqui 600 reais, mas ele é muito bom Ele dura muito É uma borrifada em cada lado do pescoço Vai durar 12 horas Sabe aquele papinho só assim É caro, então deve ser bom? Essa é a maior mentira da perfumaria Preço e qualidade na perfumaria Não são sinônimos Não é porque é caro que é bom Tem muito perfume caríssimo Que é uma porcaria Que é umas águas de chuchu Então não se leve só pelo preço Tem muito perfume barato E nem tô falando de contratipo Perfume de marca mais barato Que é muito melhor que perfumes caríssimos Então não se leve só por isso não Mas de fato É um hobby caro E de difícil manutenção Aqui o comentário do Lúcio Que é inscrito do canal A gente pode ver o que ele tá dizendo Ele fala que um perfume elegante Não quer dizer necessariamente Que ele vai usar isso com terno e gravata Ele pode usar com uma calça jeans e camiseta E claro que sim pessoal Uma fragrância elegante É porque ela tem um cheiro elegante E ela vai combinar com roupas elegantes Com trajes ou situações mais elegantes Mas não é só isso Você pode usar o seu perfume Como você quiser Que nem ele diz aqui Primeiro eu uso pra mim E pros outros Depois eu vejo Tá certíssimo Aqui um comentário do Leandro Nosso parceiro Natura Aqui do canal O primeiro link na descrição É o Espaço Natura do Leandro Ótimo vídeo como sempre Brigadaço Eu e Leandro Sempre acompanhando os conteúdos Também um conteúdo no vídeo de ontem Te digo Eu só iniciei A seguir o seu canal Há tempos Exatamente pela proposta De perfumaria acessível Brigado Aí o Aí o Eric Vargas Exatamente pessoal O canal nasceu com essa proposta Desde o começo Tá Focar no custo-benefício Perfumes que tem preço Que tem qualidade E é por isso que a sua inscrição É tão importante Eu não falo de perfume caro Eu não tenho lojas de perfumes caros Que patrocinam o canal Então a minha fonte De receita aqui do Youtube É o AdSense E a inscrição de vocês Ali quem quiser ser membro Também ajuda muito Tá Então esses são os pontos Eu não falo de grifes caras Então isso restringe um pouco O meu alcance E eu sou muito crítico Com as casas de contratipos Que eu trago pro canal Eu recusei já várias propostas Por conta da qualidade Assim O perfume não é interessante Não tem qualidade Não tem desempenho Não importa se ele é um perfume Que vai patrocinar ou não Eu não trago Porque eu não recomendo pra vocês Porque é um perfume Que eu mesmo também não usaria Então eu acabo não Não trazendo pra cá Quero usar perfume elegante Vai no Azarropo Home O Jesse perguntou É verdade A Azarropo Home É de fato um perfume elegante Mas é um perfume vintage Perfume old school Hoje em dia É um perfume Que já tá Já tá um pouquinho Mais restrito Aqui o João Fez um comentário Sobre a Porto Aroma Que a própria Porto Aroma A Porto Aroma Que também Aqui acompanha Nosso conteúdo Parceiro do canal Já prontamente Respondeu aqui Ele tá dizendo Que o Nomadique Achei um cheiro Muito estranho Ao meu olfato É de fato O Nomadique É um contratipo Do Terry Dermes O Terry Dermes Não é um perfume Tão fácil Ao olfato Você leva um tempo Pra se habituar Com ele Porque o Terry Dermes E o Nomadique Que tem praticamente O mesmo cheiro ali Proposta idêntica São perfumes De uma safra De perfumaria Que não existe mais Mas depois que você Se acostuma Com aquele cheiro Você vicia E é difícil de largar É um perfume Aquele clássico Masculino Posturado Sabe Que hoje em dia Quase não se faz mais Então o pessoal Tá mais acostumado Com esses perfumes Mais modernos Assim Quando dê um contato Com o Terry Dermes Da vida Com o Nomadique Da vida Dá aquele Aquele susto Aquele impacto Aqui Malbec Noir Ou Malbec Tradicional Qual é o melhor E aí o Raimundo Comentou Malbec Noir E tá certíssimo Malbec Noir É simplesmente Hoje Olha Eu teria que fazer Uma força Para encontrar Um Malbec Melhor do que o Noir Dos disponíveis No catálogo Hoje E a minha tendência É de fato A concordar com você Já porque o Malbec Absoluto saiu Acho que hoje O melhor É o Noir mesmo Não entendo Por que De tirar da linha Um perfume Tão bom E deixar o portfólio Um monte De porcaria Que o Nadinho Comentou No vídeo Que eu fiz Sobre a expectativa Que a gente tinha De volta Do Barulo Que acabou Não se confirmando Depois Veio o lançamento Do Malbec Elegante Mas havia suspeitas Que talvez O Barulo Pudesse voltar Até o momento Não aconteceu E o que aconteceu Foi o lançamento Da época Do Malbec Elegante Que decepcionou Muita gente Inclusive eu Um cheiro maravilhoso Uma fragrância Extremamente bem feita Mas o desempenho Dele É constrangedor Malbec Elegante É de fato Um perfume De baixíssimo Desempenho Aí aqui O Rodrigo Comentou No vídeo Sobre a resenha Do Natura Homem Nós Que o Leandro Nosso parceiro Aqui do canal Me mandou E eu não curti muito E até falei No vídeo Que o perfume É muito bom Mas eu achei Que ele Prometeu muito E entregou pouco Achei um perfume Meio mais do mesmo É um bom perfume? É Eu só não acho Ele tão interessante Para quem já tem Uma coleção Um pouquinho maior Ele vai somar pouco E aí O Rodrigo Comentou Comprei o Homem Especiarias Estou muito satisfeito De fato O Homem Especiarias É um perfume sensacional Muito mais autoral E ganhei Três amostras Do Homem Nós Que apesar de ter Uma excelente fixação Achei muito doce E nada inovador Tivemos a mesma Percepção Rodrigo Também achei Um perfume Um pouco mais adocicado Passou um pouquinho Do fio E inovação zero Meu filho Dezesseis anos Gostou muito De fato O pessoal mais jovem Vai curtir Ele é uma vibe De perfume Mais para uma pegada Mais casual Que não desafia E Carlos De fato Ele é mais suave E é mais fácil De usar Para quem gosta Do One Million Mas acha ele muito forte E quer uma versão Para o dia a dia Para usar De uma forma Mais casual Aí o Portfolio Gold Se ainda estiver disponível No catálogo Que eu não tenho certeza É uma opção interessante Mas o Natura Homem Corágio É muito melhor E tem mais desempenho Além de ter muito mais qualidade Tem mais desempenho também Faz um vídeo falando Sobre o Coffee Addict Masculino Está na lista E chegará em breve Bom Está na lista Ou chegará em breve E é meio relativo Aqui no Rio Grande do Sul As entregas ainda estão Um pouquinho lentas Por conta de tudo Que aconteceu As estradas Muito afetadas O aeroporto Ainda não voltou A funcionar Então Pode ser que demore Um pouco mais A logística do Boticário Aqui para a minha cidade Já não é das mais rápidas A Natura É muito mais rápida Mas Está a caminho Está a caminho Daqui a pouco ele chega Assim que chegar Eu faço aqui A experiência do perfume Para vocês O Tales Faz um vídeo mostrando Três perfumes nacionais Sem ser contratipo Que você levaria Por exemplo Se fosse passar Um bom tempo Fora do país Por exemplo Indo para um intercâmbio Ah Esse é bem facinho Três perfumes nacionais Que eu não consigo viver sem Malbec Noir Sem dúvida Tem que estar comigo Em qualquer lugar que eu vá Se eu vou ficar longe de casa Eu levo junto O Natura Homem Vero Com certeza Tem que estar na minha mochila Para eu levar junto comigo E aí eu levaria Ou o Natura Homem Reconecta Que eu acho Incrível aquele perfume Adoro aquele perfume Ou levaria Esse aqui Que me surpreendeu muito Se eu fosse para um lugar quente Eu levaria O Kayak Extremo Nessa nova formulação Ele foi reformulado E a versão nova Está milhões de vezes Melhor que a anterior Eu tenho o anterior também Aqui Vou pegar Eu tenho o frasco anterior Bom perfume Interessante Gostoso Mas tinha um desempenho Só mediano Esse novo Nossa Está fixando muito Muito Na minha pele Ele chegou Numas nove horas Para a Kayak Gente Isso é um número recorde É quase um Um Kayakero Fiquei muito surpreso Estou terminando os testes E faço resenha Se eu fosse ir para um lugar quente Levaria o Reconecta Que é o meu amadeirado Para ser favorito O Noir E levaria o Extremo Até porque eu estou Um pouquinho enjoado do Aero O Extremo É um perfume que eu estou gostando Demais Demais Fiquei muito surpreso Com o desempenho Desse perfume Tão refrescante Tem uma base um pouquinho Mais amadeirada Top É tipo uma versão do K-Max Sem o couro E um pouco mais aberto Top Topíssimo Perfumaço mesmo Aqui um comentário Sobre o Evolution Ter saído de linha Realmente Acho que Acho que foi De arrasta para cima A Natura Deveria aproveitar E lançar perfumes De 50ml Diz o Felipe Moura A Natura Tem uma linha Que é a Natura Humor Se eu não me engano É 75ml São os frascos Menores E tem a linha Do Essencial Que tem o Essencial Tradicional Na miniatura De 30 Mas sinceramente Eu acho que não vale a pena Pega o de 100 Que a diferença São poucos reais Com os cupons do canal Só vale Vale mais a pena Pegar o de 100 mesmo Aqui um comentário Sobre o Voyage E o Exclusive Uma disputa Realmente muito acirrada Que o Jonathan comentou Dois tops Mas o Exclusive É surreal Concordo contigo Realmente O Exclusive Está em um patamar Acima Com relação a construção O Voyage É mais bombástico Mas acho que o Exclusive Mais bem feito Mais bem equilibrado Um comentário Um comentário Do Iago Boa tarde Tudo certo Tudo Tudo certo Agora que eu consegui Fazer o computador Funcionar Ficou melhor ainda Natura Homem Tato Homem Essence Lacoste Match Point Bom perfume E Essencial Wood Grande surpresa E Malbec Magnetic Ultra Blanc Que não fixa bem Na minha pele O Ultra Blanc É um perfume De fixação mediana Não esperem Um desempenho Tradicional de Malbec No Ultra Blanc Ele é apenas mediana Ele é um pouquinho Mais acima do Blanc Tradicional Mas não é nada Inacreditável Mas na minha pele Ele fixa umas 8 horas 7 horas e pouco Tranquilo Gostaria de algo Tão marcante Quanto o Wood Mas com uma pegada Diferente Refrescante Que projeta bem Tem alguma dica? Tem Tem sim Tem o Riviera Breeze Da Asa Parfums Que tem essa pegada Assim Aromático Limpo E fixa umas 10 horas na pele Eu tenho ele aqui Na coleção Já fiz resenha dele Aqui para o canal Também Riviera Breeze B-R-E-Z-Z Ou E-E-Z Bom Joga ela no site Da Asa Parfums Coloca o cupom Mais é assim Que vai pagar mais barato Riviera Breeze Perfume refrescante Limpo Com um toque de neroli Um toque balsâmico Perfume sensacional Com desempenho Inacreditável Para algo tão Tão aberto Tão luminoso Aí aqui O Fernando Lopes Mandou uma carta Da Xuxa Gosta da pegada clássica Visto 90% De preto É bacana Bacana O CMIAC Aqui olha só Bom gosto Ferrari Black Um cheiro sensacional Um desempenho Realmente Preocupante O problema É a performance E o cheiro Do Rassivar Nishane Usei um contra Tipo Yamei Não sou dos maiores Fãs do Rassivar De Nishane Então pessoal Gosto Bom perfume Tive um decante Do Do Perfume de Nisho Tradicional Original Achei bom Mas não é Assim Top 2 Top 3 Da minha lista Talvez um top 5 Acho que nem Top 5 É um bom perfume A qualidade Daqui é altíssima Mas não é O cheiro Que mais Me agradou Assim O Fernando Comentou aqui Couros No perfume No vídeo Sobre os perfumes Do velho Da lancha É verdade Couros É nessa pegada Mas usar o couros No calor Numa lancha Meu amigo Vai dar pra sentir Lá da praia O seu perfume É um negócio de doido Perfume super forte E eu Na minha opinião Já bem antiquado Rapaz aqui Em Fortalejo Loja da Natura O Corajo 270 E o Gold 220 Olha 270 O pessoal Da loja Tá cobrando caro Esses dias Tinha promoção Aqui no canal Esse perfume Tava saindo Por 218 Você tem que estar Ligado no canal Tô falando Ativa as notificações Ativa o sininho Pra não perder as promoções Olha só A diferença de preço 60 reais De diferença de preço Só porque não pegou O cupom do canal Vídeo propaganda Na minha opinião Colecionador Raiz Não coleciona perfume similar É um hobby muito caro Colecionador Raiz Coleciona fragrância Verdadeira Desculpa Mas é a minha opinião Não tem que pedir desculpa Opinião respeitosa A gente lê Absorve E responde O pessoal aqui comentou Inclusive um monte Que deu um debate Esse tópico Colecionador 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 de fragrâncias Coleciona A criação A obra da criação Mas quem tem Uma coleção De perfumes Para utilizar Esses perfumes O importante É ter aquele cheiro Que ele gosta E nem todo mundo Tem capacidade De montar Gente A minha coleção Fora os contratipos Eu tenho uns 300 frascos De perfume 400 frascos Nem sei quantos ao certo É uma força De dinheiro É uma força De dinheiro Como eu disse Eu não tenho loja De importados Que me patrocinem Agora recentemente A BM Imports Chegou com uma parceria Para o canal Me manda alguns perfumes Que eles querem divulgar Algumas Algumas surpresas Incríveis Assim como o Assad Que eu não conhecia Eles me mandaram Um perfume Realmente muito bom Mas comprar perfume Só o original É de fato bem caro E para quem quer Sentir o cheiro Para quem quer ter Aquele cheiro gostoso Aquele perfume Que lembra algo Você não sai por aí Deixa eu pegar aqui Você não sai por aí Na rua Balançando o seu frasco De perfume Por aí Você sai levando A sua fragrância Então se o seu intuito É ter só a fragrância E o poder aquisitivo Não está valendo O contratipo É um subterfúgio Bem interessante Desde que seja Bem escolhido Focado numa qualidade bacana Vai ser um perfume Útil para a sua coleção De fato Para colecionar Acho que não Não tem o mesmo valor Do frasco original De fato Isso é evidente Para colecionar Contratipos Não faz muito sentido Mas para usar Especialmente no dia a dia Aí sim Vale e vale muito a pena E aqui a gente vê Que discorreu Um debate Inclusive com participação De membros do canal Sem pressadios Sem ofensas O nível dos inscritos O nível dos inscritos Aqui do canal É de fato Muito elevado Aqui tem um comentário Um pouco mais politizado Que eu vou passar Tá pessoal Nem posição para lá Nem para cá Simplesmente não acho Que é interessante trazer aqui Para esse conteúdo E aí aqui Um comentário Conversando Criativo nome Bacana Eu acho que esse simbolozinho vermelho É porque também tem canal Então procurem esse arroba Que deve ter um canal associado Sua honestidade e compromisso São seus chamariz Parabéns Muito obrigado De fato Sempre tento ser o mais verdadeiro Com o meu nariz O que o meu nariz Me fala Eu reproduzo para vocês Não invento nada Se o perfume é bom É bom Se o perfume não é bom Não é bom E é isso aí E eu sempre separo Perfume bom É uma coisa Perfume que eu gosto É outra Perfume ruim É uma coisa Perfume que eu não gosto São coisas diferentes Perfume ruim Tem qualidade baixa Perfume que eu não gosto É só porque eu não gostei São coisas diferentes Eu não falo só Do que eu gosto Aqui no canal Eu falo do que eu entendo Como tecnicamente bom Você tem qualidade Tem desempenho As notas são bem construídas O perfume está bem equilibrado Você é perfume bom Aí se você vai gostar Ou não gostar É uma questão Completamente pessoal De cada um E aí vão saindo Vários Vários E vários comentários Um perigo Esse vídeo Moisés Coleção de perfumes 5 Ah Para começar a coleção Com contratipos Vou fazer Já nessa semana Ainda Acho que Acho que dá tempo De fazer essa semana Se não ser essa semana Segunda-feira Sai o vídeo De como começar Uma coleção A partir de perfumes Nacionais E depois vai ter O de perfumes Importados também 5 dicas Para você começar Bem a coleção De vocês Separa Nacionais e Importados Exatamente o que eu disse Vai ser feito Nos próximos dias Rapidinho já sai Para pegar Quem tinha o assunto Eu vou pegar Isso já logo em cima Para ter A continuidade Daquele conteúdo Que ficou bem bacana Eu achei Eu assisti no vídeo Na edição Depois eu achei Um conteúdo bem bacana Vou pegar Aquele mesmo foco Três perfumes Para o dia a dia Para você ter opções Para revezar Um perfume De balada E um para ocasiões especiais Esse é o básico Que a gente tem que ter De perfume em casa Para conseguir atender As necessidades Do nosso dia a dia Esperando o próximo vídeo E aí está mais um comentário Do Pique Bom, vocês estão vendo O nome na tela O pessoal não facilitou Aqui no nome Mas sim Em breve já vai ter Esse conteúdo Aqui a resenha Do Biografia Inspire Um dos perfumes Que eu mais gosto Na vida Muito triste E absurdo A Natura Fazer uma cagada Opa Fazer uma bobagem De mexer Na fórmula desse perfume Eu não vou dizer Que estragou Eu ainda acho O Biografia Inspire Um perfume excelente Mesmo no frasco novo Mas o antigo O antigo Era melhor mesmo De fato O antigo realmente Era um perfume Na minha opinião Um dos melhores perfumes Que a Natura já fez Na sua história Top 3 da linha homem Ali aqui para o Rafael Essence Verum E sagaz Olha Eu não coloco O Essence em primeiro Eu coloco o Reconecta Em primeiro Mas o segundo É o sagaz O segundo O segundo É o verum E o terceiro Para mim É o sagaz Eu acho o Reconecta Um perfume Topíssimo Nossa É uma obra Prima da Natura Aí o Alan Perguntou Aqui no vídeo Do Assad Ele Ou o Malbec Qual é melhor Se for o Malbec Tradicional Difícil dizer Eu sou fã Do Malbec Eu gosto Mesmo o Malbec Tradicional Eu acho um perfume Que agrega muito Na coleção Ele é um perfume Um pouquinho batido Mas hoje em dia Ele está meio que caindo Tem muitos flanks Muitas variações Na minha opinião Ainda vale a pena Ter um Malbec Tradicional na coleção Perfumaço Pessoal Não vou me estender demais A gente já tem bastante comentário Aqui Eu vou seguir nos próximos dias Uma vez por semana A cada 15 dias Leia uns comentários Com vocês aqui Se vocês comentarem mais Aqui nesse vídeo Disseram que gostaram Do conteúdo Eu trago E sigam comentando Porque o seu comentário Pode aparecer aqui No próximo react do canal Sempre nessa pegada Pessoal Eu não testei nada Eu só abri os comentários Na tela E fiquei muito feliz Que não tem agressão Que não tem ofensa Que as pessoas São respeitosas Num debate de alto nível Muito feliz O nível De qualidade Dos inscritos Do meu canal Me deixa de fato Muito orgulhoso Muito obrigado Até uma próxima Tchau